Carta de Ózio, Ózio, perdão, Bispo de Córdoba a Constâncio. Deixa eu olhar aqui. Ózio foi conselheiro eclesiástico de Constantino e teve um papel decisivo no concílio de Nicea, defendendo ardorosamente a Atanásio. Constâncio, agora único imperador, ariano fanático, tentou conseguir o apoio de Ózio, entre parênteses, de fato o conseguiu mediante violência, pois Ózio assinou a famosa blasfêmia de Esmirna. Constâncio firmou a condenação de Atanásio em Milão, em 355, onde expressou suas ideias sobre as relações do Estado com a Igreja numa frase célere, entre aspas, Aceite-se minha vontade entre vós, e seja ela vossa lei, como é lei para os bispos sírios, entre aspas, arianos. Então vamos lá. O texto da Carta de Ózio, a Constância. Abandonai, suplico-vos, os vossos procedimentos. Lembrai que também vós sois mortal. Temei o dia do juízo, e guardai-vos puro na perspectiva daquele dia. Não interfirais em matérias eclesiásticas, nem nos instruais em semelhantes questões, mas a respeito delas aprendei de nós. Deus colocou em vossas mãos o império, mas as coisas de sua igreja confiou a nós. Se alguém vos arrebatasse o império, resistiria à ordem divina. Do mesmo modo deverias, vós e os vossos, temer que, assumindo o governo da igreja, vos torneis réus de ofensa grave. Entre aspas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós não temos permissão para exercer o poder humano, e vós, César, não tendes autoridade para queimar incenso. Assim vos escrevo por se tratar de vossa própria salvação. Quanto ao assunto de vossa carta, estou decidido a não escrever aos arianos e anatemizo a heresia deles. Pretendo não subscrever a acusação contra Atanásio, por amor tanto pela igreja de Roma, quanto pelo sínodo absorveio. Aí, conforme o H. Benterson está falando aqui, que Ózio acabou sendo constrangido, por meio de violência, a ser contra Atanásio, mas aqui ele vai dar uma palavra muito clara para Constâncio, falando aqui que assim, olha, essa não é tua praia, não se meta aqui. Então você percebe que, por que a sede do político no poder religioso? Porque o poder religioso, ele tem uma força muito grande no mundo interno da gente. Dependendo do que você constrói aqui dentro, você mata ou você morre. Dependendo do que acontece aqui dentro, rapaz, só Deus sabe o que pode acontecer. Não sei quantos aqui chegaram a ver o livro de Eli, que tinha um cara que controlava politicamente aquela região daquele mundo apocalíptico lá. E o que acontece? Ele queria, porque queria, ter acesso ao livro sagrado e ele, porque ele pensava, como é que vai ser eu ter esse livro onde eu posso controlar as pessoas por causa da fé delas? O problema é que é o seguinte, o livro estava na memória do Eli, mas assim, foi mal, gente. Tem alguém aqui que não... Ih! Já foi. Então, mas aí, não vou entrar em detalhes, mas aí o que acontece? Em relação a esse caso, o que a gente observa? Que assim, o poder religioso, ele tem uma força muito grande. É claro que assim, tem gente no ambiente religioso que não crê em nada daquilo, mas tem gente que crê. E essa gente que crê é um número maior do que os que não creem. Então, quando se controla o aspecto religioso, você acaba o quê? Como você acabou de falar, controla a massa. E aí, é... Porque uma coisa é você ser uma pessoa que não infantiliza o seu auditório, mas ainda assim, tem gente que vai olhar para você como assim, com o que ele falar, ele falou para eu duvidar dele. Então, eu vou duvidar dele porque ele falou para eu duvidar dele. Percebe? Ou seja, a pessoa, ela te leva muito a sério. Você é um líder espiritual dela, você é um mentor para ela. E aí, o político, sabendo disso, ele faz o quê? Ele vai tentar se aproximar de você, porque ele sabe que conseguindo ganhar você, ele ganha a massa. da mesma forma, o político vai evitar ficar se metendo contigo, porque se você virar a vítima, a massa fecha contigo e não vota nele. Está dando para entender? A mídia, ela vai bater de frente com o líder religioso, porque a mídia tem uma infraestrutura de quê? De manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, ficar falando alguma coisa ruim de você. E a massa, a massa, ela é muito induzida pelo meio de comunicação. Quais são as músicas que a gente canta? As que tocam direto na rádio. Se você compuser uma música e chegar lá na tua igreja e cantar, todo mundo vai achar lindo. Mas agora, se a tua música tocar na rádio de hoje até a próxima segunda-feira, na quarta-feira já tem gente na sua igreja cantando, sem você abrir a boca. Entende? Já vai ter gente mandando um recado na rádio. Ah, o Fernando é da igreja. Deu para entender como é que é o negócio? Então, aí você olha e vê assim, a importância, a Carla e Patrícia estão mandando a parte do Senhor, tá bom, gente? Aqui na live do Facebook. Nenhuma das duas estão mandando café para cá, não. Só a parte do Senhor. E aí, nesse caso, a gente, assim, verifica a força do aparelho religioso e aí, Constâncio, tá o quê? Não, eu penso assim, assim, assim. Aí, Atanás, independentemente se é homem de Deus ou não, tá lascado. Por quê? Por causa do poder político do Imperador. E aí, o que acontece? Ósio, tá falando, rapaz, você tá se metendo com Deus, cara. Só que é o seguinte, né? Tudo bem, não vou dizer que todo político é assim, mas tem político que não tá nem pra Deus, a preocupação dele é voto. Mas vai, fala. Quando Satanás levou Jesus a homenagem do templo, ao centro religioso, a gente já sabia que ali dominava, dominava, dominaria, né? A massa. Já dominava. Já dominava. É. A religião, ela faz isso. Entende? E aí, por exemplo, não é nem tanto a religião A ou a religião B, mas é o sentimento religioso do homem. Porque, por exemplo, Karl Marx podia ser contra a religião como ópio do povo, mas a defesa dele de uma sociedade utópica, onde os homens poderiam ser livres, desde que tivéssemos tivéssemos a luta de classe e pudéssemos fazer a revolução do proletariado. E aí, todo mundo vivendo igualmente aquela coisa todinha e tudo tal. Querendo ou não, assim, eu sei que, obviamente, um filósofo, um historiador, um sociólogo, pode, de repente, até puxar a minha orelha e me acusar de um monte de coisa aqui. mas não fica parecendo um sentimento religioso, entende? É que nem, por exemplo, vou pegar esse momento que a gente está passando e todo mundo falando de ciência, ciência, ciência e ciência. Bem, há um tempo atrás todo mundo falava da vacina como se assim, se você tiver vacina a sua vida está garantida. E eu entendo que assim, não sei o que aconteceu com outras pessoas, mas o que aconteceu com o Agnaldo Timóteo e o Nelso Sargento já mostra para mim o seguinte, a vacina, a vacina não é mágica, a vacina não é mágica.